Pactuar ações, oferecer serviços e estabelecer parcerias foram alguns dos objetivos do Encontro Paraibano de secretários municipais da agricultura e da pesca O evento aconteceu no auditório de uma faculdade particular na capital paraibana e reuniu mais de seis secretários além de pessoas ligadas à área e representantes de órgãos de pesquisa agropecuária e assistência técnica rural O objetivo é pactuar ações de serviço onde o Estado chama os secretários municipais para fazer esse diálogo e mostrar que possibilidade de ações concretas nós temos no município Na programação incluiu palestras da IMEPA e EMATER e debates com os participantes sobre as experiências que deram certo Temos que se adequar com o semiário porque nós sabemos que a SEGA tem um, dois, três mas com as políticas públicas do governo estadual, federal, do próprio município alavancando algumas ações principalmente com água, com poços, com irrigação parte de pequenos barreiros, isso é importante Segundo o secretário de Estado da Agricultura a assinatura do protocolo de intenções entre o governo do Estado e os municípios para a implantação do sistema de inspeção agropecuária municipal sim, também foi definida Esse diálogo é que vai fazer com que possamos implantar um sistema de inspeção municipal possamos ter pesquisa e possamos desenvolver o Estado como um todo Fazendo com que a Paraíba esteja preparada tanto para um momento de chuva normal como um período de seca estabelecendo um programa de alimentação animal palma forrageira, o tarifa verde ou seja, ações que realmente estruturem as cadeias produtivas do Estado nos botões de brasileiro o8.1.2.1.2.2.3 o9.1.2 o8.3.3 o7.2.3 o8.3 o9.3 o9.4